Vamos ao repórter da dispersão, então. Oi, Moeirica. Eu tô aqui com o mestre Ian Peckman, que tá com seis anos à frente da bateria, né? Seis anos. Graças a Deus, eu sou meu padrinho, que é mestre. Assim que a escola caiu, eu tenho mais reeleção de criança. O sonho do meu padrinho, que era ter o mestre da comunidade, graças a Deus, fui eu. Você é morador de Curicica, enfim, é bem da comunidade. Moro, moro atrás da quadra, moro na escola desde oito anos de idade e rezei o sonho. Teve uma paradinha ali muito legal, você treinou isso muito pra não sair errado. É, duas paradinhas. Uma com o Falão de Emanjá, fizemos uns toques e fizemos também uma parada pra bater palma pro Stubber, né? Que é um grande homenageado. Boa sorte aí, parabéns. Voltamos com vocês aí no Stubber.